Rapaziada, olha a ronte daqui que eu falo, é esse modelinho de moto aí, eu fui lá fazer um teste lá na Barra da Tijuca, na Lucy Costa, mano, muito confortável ela, é muito top, em questão também a pilotagem dela, apesar que essa daqui, ela tá com retrovisor diferente, já botou o retrovisor maior que o retrovisor dela, é aquele redondinho, entendeu? Eu gostei, gostei desse modelinho dela.